Bom dia, segundo dona Jenny Calçados e como estamos a todo vapor com alguns pedidos de alguns clientes da semana. Olha gente, temos lançamento esse Puma maravilhoso com esse tênis tratorado, super confortável. Essa bolsa aqui estilosa, estilo mochilinha, ótima aí pro seu dia a dia, pra ir pra academia, lindíssima. E temos esse outro kit também que é o Puma Rihanna, ele vem com a sapatilha, mas você tem a opção de tá trocando. Se você quiser só a sapatilha ou a bolsa, ou se não, a bolsa ou o tênis, aí fica ao seu critério. Temos essa bolsa também maravilhosa da Tome, maravilhosa gente. Olha, temos esse tênis também da Nike, é um tênis super confortável, super indico ele pra caminhada, pra você ir pra academia e pro seu dia a dia. Ele é básico, mas é maravilhoso. E temos lançamento, temos esses New Bala, que é sucesso de vendas, um tênis masculino, zero defeito. Gente, olha esse detalhe onde passa o cardaço. Refletivo, top. Temos ele também no feminino, mas no momento esgotou. Estamos aguardando reposição. E fiquem de olho nossos status aí, que logo logo vai ter reposição do feminino. Então é isso galera, havendo interesse em nossos produtos, só entrar em contato com a Diane Calçados. Estamos aqui à disposição de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. E um abraço.